Tá aí um dos maiores fenômenos do Jiu-Jitsu Mundial, oito vezes campeão mundial, atleta da Brotherhood, Leandro Loh. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianal, boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianal. Boa noite, povo que eu cheguei. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianal, boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianal. Eu vou cantar com muita alegria, vou aceitar essa baiana da Maria, eu vou cantar com muita alegria. Vou cantar com muita alegria, vou cantar essa baiana da Maria, baiana, baiana, boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianal. Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar com muita alegria. Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essa baiana da Maria, baiana, baiana. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.